E aí pessoal, nós estamos aqui, você pode ver o palco como já está em fase de final de montagem para o Novo Orzão 93, na próxima sexta-feira, dia 6, a partir das 14 horas. Esperamos você aqui. Vamos louvar e agradecer o nome do Senhor durante muitas horas. Este palco, este terreno, vão se transformar num grande santuário. Nós vamos agradecer pelas nossas equipes, pelos nossos ouvintes, pela 93FM. Venha, estamos te aguardando.